Tô aqui do outro lado. Tô indo, Rafa. Não precisa ter medo. Sobe isso, hein? Coragem, cadê o amicote? Aêêê! Muito bem! Tchau! Começou! Pode gravar, pode falar, Rafa. Se eu chegar primeiro, é o vlog. Olá, meus docinhos. Bem-vindo ao canal Coração de Mel e o canal do Rafa também. Vou até esse vídeo que hoje a gente vem. Hoje vem e a gente vai aproveitar muito na piscina. É mais difícil, mais difícil sair, né? Daqui a pouco a gente vai. Tô esperando. Vai lá, vai subindo, Rafa. Qual você vai? No da curva ou no outro? No reto. Sai, vou te esperar aqui, pode subir. Ele vai ali indo do sapo. Pronto, Rafa? Qual o próximo? O da baleia. Depois vai ali no do polvo de novo, só que nesse reto. Vamos ali no da baleia. Vamos ali no da baleia. Vai, pode ir lá. Tem qual? Na baleia. Não da baleia? Não. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na baleia. Pode vir, Rafa. Vamos lá. 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 É legal? Agora vai ali no do polvo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uhul. Tá gravando. Você tá lá em cima? Ou você vai? Cadê você, Rafa? Pode vir! Pode vir! Uhul! Agora a gente, aqui em cima! Calatão! Bapeta! Cumbi! A meta é que você tem que saber hoje em canal! Cumbi! Eu vou fazer isso! Vamos! Vamos! Você vai fazer isso! É o meu efeito! Vamos! 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 Vamos, vamos! Vai! Dê-me! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.